Os maiores mistérios do Free Fire Fantasma Veloz O Idizão estava jogando tranquilamente, quando ele vê um vulto passando na sua frente. Se ligou? Para o que, cara? Mano, eu vi, eu juro pra vocês... Vejam novamente o que ele viu. Será que isso é um fantasma? Jogadora Ana Essa jogadora é bastante misteriosa, porque quando ela aceita seu pedido de amizade, não para de perseguir você, então se você não quiser ser perseguido, nunca mande pedido para essa jogadora. Essa jogadora tem um nível muito baixo, mas tem quase 3 mil likes na sua conta. Depois do Booyah, tinha apenas esse jogador na última Sinf, mas ele não conseguiu ganhar a partida. Podem ver que só tem apenas ele? Muitas pessoas falam que o jogador 51 fica escondido nessas partidas, impedindo você de ganhar.